Saudações amigos e amigas, eu me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no nosso canal e faça parte da família dos livros pensadores. E caso queiram bater no papo, pinte-se a nós no nosso grupo aberto do Telegram. O link estará na descrição. Conforme prometido, iremos iniciar a leitura do livro O Efeito Sombra, de Deppak Chopra, em parceria com Debbie Forge e Marianne Wilson, com cada autor abordando um capítulo. Resolvi trazer essa obra testando-se no limiar da grande transição planetária. Saber dos eventos futuros e presentes é importante, porém o autoconhecimento, a reforma íntima é mais importante do que qualquer outro assunto que venhamos a abordar aqui nesse canal. Então, é de suma importância que busquemos livros que nos façam refletir e conhecer um pouco melhor a si mesmo. Isso irá ajudar nessa jornada que chamamos de vida. Caso tenha interesse em adquirir o livro, o link estará na descrição. Comprar-nos no link ajudará o canal a se manter vivo. Dito isso, vamos à leitura. Introdução, página 5 O conflito entre quem somos e quem queremos ser, encontra-se no âmago da luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação, coexistem em todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Se sabemos o que é a coragem, é porque também experimentamos o medo. Se podemos reconhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade. No entanto, a maioria de nós nega ou ignora nossa natureza dualista. Caso estejamos vivendo sob a suposição de que somos, apenas de um jeito ou de outro, dentro de um espectro limitado em características humanas, então precisamos questionar por que, atualmente, estamos insatisfeitos com a nossa vida. Por que temos acesso a tanta sabedoria e, ainda assim, não temos a força e a coragem para agir seguindo as nossas boas intenções, tomando decisões eficazes? E, mais importante, por que continuamos a nos expressar de maneiras contrárias aos nossos valores e a tudo aquilo em que acreditamos? Vamos mostrar que isso ocorre porque não examinamos nossa vida, nosso eu mais obscuro, o eu sombrio, onde está escondido nosso poder esquecido. É ali, nesse local mais improvável, que encontramos a chave para destrancar a força, a felicidade e a capacidade de viver nossos sonhos. Fomos condicionados a temer o lado obscuro da vida, assim como o nosso. Quando nos pegamos em meio a um pensamento sombrio, ou tendo um comportamento que julgamos inaceitável, corremos como uma marmota ao buraco no chão e nos escondemos, torcendo e rezando para que aquilo desapareça, antes de nos aventurarmos a sair novamente. Por que fazemos isso? Por que temos, independentemente do quanto nos esforcemos, jamais conseguir escapar desse nosso lado? E, embora ignorar ou reprimir esse lado sombrio seja norma, a verdade soberana é que correr da sombra apenas intensifica seu poder. Negá-la apenas conduz a mais dor, sofrimento, tristeza e sujeição. Se falharmos em assumir a responsabilidade de extrair a sabedoria que está oculta no fundo da nossa consciência, a treva assume o comando. E, em vez de sermos capazes de assumir o controle, a escuridão acaba nos controlando, provocando o efeito sombra. Então, o lado do escuro passa a tomar as decisões, tirando-nos o direito às escolhas conscientes. Seja quanto ao que comemos, ao tanto que gastamos ou aos vícios a que sucumbimos, nosso lado sombrio nos incita a agir de forma que jamais imaginamos e a desperdiçar a energia vital em maus hábitos e comportamentos repetitivos. A obscuridade interior nos impede de expressar inteiramente o nosso eu, de falar nossa verdade e viver uma vida autêntica. Somente ao abraçar a nossa dualidade é que nos libertamos dos comportamentos que poderão potencialmente nos levar para baixo. Se não reconhecermos integralmente quem somos, é certo que seremos tomados de assalto pelo efeito sombra. O efeito sombra está em toda parte. A prova de sua disseminação pode ser vista em todos os aspectos da vida. Lemos sobre ele online, podemos ver-nos nos noticiários da TV e também em amigos, familiares e estranhos na rua. E talvez possamos reconhecê-lo de forma mais expressiva em nossos pensamentos, comportamentos e senti-lo nas interações que fazemos com uns outros. Receamos que, se lançarmos luz nessa escuridão, isso nos fará sentir uma imensa vergonha ou, até pior, nos levará a expressar nossos piores pesadelos. Tornamos-nos temerosos, quanto ao que podemos encontrar, se olharmos dentro de nós mesmos. Portanto, em vez disso, escondemos a cabeça e nos recusamos a enfrentar o lado sombrio. Mas este livro revela uma nova verdade, compartilhada com base em três perspectivas transformadoras. O oposto do que tememos é, de fato, o que acontece. Em vez de vergonha, sentimos empatia. Em vez de constrangimento, ganhamos a coragem. Em vez de limitação, experimentamos a liberdade. Mantida oculta, a sombra é uma caixa de pandora repleta de segredos que tememos destruírem tudo o que amamos e gostamos. Porém, se abrirmos a caixa, descobrimos que aquilo que está ali, dentro, tem o poder de alterar radicalmente nossa vida. De forma positiva, sairemos da ilusão de que nossa obscuridade nos dominará e, em vez disso, veremos o mundo sob uma nova luz. A empatia que descobrimos por nós mesmos dará a centelha de ignição para nossa confiança e coragem. À medida que abrimos nosso coração a todos ao redor, o poder que desencavamos nos ajudará a confrontar com o medo que esteve nos segurando e nos incitará a seguir adiante rumo ao mais alto potencial. Longe de ser assustador abraçar a sombra nos concede uma plenitude permite que sejamos reais reassumindo nosso poder libertando nossa paixão e realizando nossos sonhos. Este livro nasceu de um desejo de iluminar as inúmeras dádivas da sombra. Nas páginas seguintes, cada um de nós, autores, vai abordar o assunto a partir da nossa perspectiva singular como professores. Nossa intenção é fornecer um entendimento compreensível e multifocal de como a sombra nasce dentro de nós, como ela funciona em nossa vida e, mais importante, o que podemos fazer para descobrir as dádivas de nossa verdadeira natureza. Prometemos que, após ler este livro, você nunca mais verá seu lado sombrio da mesma maneira. Na primeira parte, Depak Chopra nos dá uma visão abrangente da nossa natureza dualista e oferece uma receita para nos levar de volta à totalidade. Pioneiro da mente e corpo, Chopra já transformou milhões de vidas com seus ensinamentos. Sua abordagem holística dessa natureza divisora da sombra é, ao mesmo tempo, fundamental e iluminadora. Na segunda parte, recorro a quase 15 anos de magistério levando o processo da sombra deixado a um process mundo afora para oferecer um exame acessível, porém profundo do surgimento da sombra e seu papel na ajuda diária de como podemos recuperar o poder e a luminosidade de nossa natureza autêntica. Na terceira parte, Marianne Williamson toca nosso coração e nossa mente como uma investigação estimulante da ligação entre a sombra e a alma. Professora espiritual renomada internacionalmente, Marianne nos pega pela mão e nos conduz pelo terreno acidentado da batalha entre o amor e o medo. Cada um de nós chega a ele com anos de experiência e uma esperança profunda e sincera de poder iluminar a sombra uma vez por todas. Pois se não nos opusermos à força da sombra e integrarmos sua sabedoria, ela tem o potencial para continuar a lançar destruição em nossa vida e nosso mundo. Quando falhamos em admitir nossas vulnerabilidades e reconhecer maus comportamentos, inevitavelmente, sabotamos-nos quando estamos prestes a alguma realização pessoal ou profissional. então a sombra ganha. Quando agimos motivados por uma raiva desproporcional ao falar com os filhos, a sombra ganha. Quando traímos as pessoas amadas, a sombra ganha. Quando nos recusamos a aceitar nossa verdadeira natureza, a sombra ganha. Se não focarmos a luz ao nosso eu mais alto, na obscuridade de nossos impulsos humanos, a sombra ganha. Até que aceitemos tudo o que somos, o efeito sombra terá poder para retardar nossa felicidade. Se passar sem reconhecimento, a sombra nos impede de ser plenos, de alcançar nossos melhores planos e nos faz viver uma vida pela metade. Nunca houve uma época melhor para se criar um novo lexo, para iluminar a sombra e finalmente entender o que tem sido tão difícil de ver e explicar. O trabalho com a sombra, como descrito nesse livro, é mais que um processo psicológico ou uma brincadeira intelectual. É uma solução prescritiva para problemas não resolvidos. É uma jornada transformadora que vai além de qualquer teoria psicológica, porque considera o lado sombrio uma questão humana, uma questão espiritual que todos nós precisamos resolver se quisermos ter uma vida na qual nos expressemos por completo. Enfim, entenderemos por que não somos melhores nem piores que ninguém, não importa a cor, experiência, orientação sexual, aparência ou passado. Não há ninguém no mundo que não tenha um lado sombrio e quando levada a sério e comprometida, a sombra pode gerar uma nova realidade que irá alterar a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos, ao nosso exercício de paz, a maneira como tratamos o nosso parceiro, como interagimos com os membros da nossa comunidade e como nos engajamos com outras nações. Acredito que a sombra seja um dos maiores presentes disponíveis para nós. Kao Jung chamava de Sparring ou parceira de treino de boxe. Ela é a oponente dentro de nós que expõe falhas e aguçabilidades. É a professora, o treinador, o guia que nos apoia no descobrimento de nossa verdadeira magnificência. A sombra não é um problema a ser resolvido, um inimigo a ser vencido, mas um campo fértil a ser cultivado. Quando mergulhamos as mãos em seu solo rico, descobriremos as sementes potentes da pessoa que mais desejamos ser. Esperamos sinceramente que você ingresse nessa jornada, pois sabemos o que nos espera lá dentro, da Abiford. Amigos, esse foi o fim da introdução. No próximo vídeo, iremos entrar na primeira parte, a sombra coletiva. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. tchau. Tchau.